Senhoras e senhores passageiros, Bom dia, este é o voo 8009 com o destino do aeroporto de Guarulhos, São Paulo e conexões. Pedimos que guardem sua... ...e o pouso, smartphones e tablets devem ser acomodados no bolsão da poltrona à sua frente. Durante o take-off e o landing, cell phones e tablets precisam ser colocados no pocket em frente de você. Caso o equipamento eletrônico caia no vão do assento, não tente removê-lo. Com o nível de desconto, serviços livre, benefícios, melhores instaurantes, viagens e vestes da show, cinema e teatro. E o valor de um acolho que a vida tem que melhor. Viva! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.